O que é isso? Cuidado, papai! E olha a filmagem do pai de vinho. A filmagem tremida aqui, cara, que ninguém vai ver. Essa é a moça assim. A vida é assim. A gente cai, levanta e chega. Bate palma aí que meu atleta não desistiu. Boa, garoto. Saiu, levanta, vira que segue. Chora quando vê a mãe. Parece que dói mais quando vê a mãe. A gente cai, vem, 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 levanta e segue. Aí vê a mãe, mano.